O que ouviu os meus versos disse-me, que tem isso de novo? Todos sabem que uma flor é uma flor e uma árvore é uma árvore? Mas eu respondi, nem todos, ninguém. Porque todos amam as flores por serem belas, e eu sou diferente. E todos amam as árvores por serem verdes e darem sombra, mas eu não. Eu amo as flores por serem flores, diretamente. Eu amo as árvores por serem árvores, sem o meu pensamento.